Esse aqui é o resultado das minhas batatas. Plantei, né? Aqui eu mostrei tudo. Aí ela já está boa, já está com 4 meses. Olha, já está assim, desse jeito. Bonita toda aqui, olha. Esse canto aqui, olha. Só foi um canteiro, estou começando o outro agora. E está bem carregada. Já está boa de venda. O tipo assim, não está muito grossa. Está na função certa mesmo. Os comprador gostam assim. Esse moreninho aqui é quem está comprando aqui uma caixa. O nome dele é Mariano. Aí ele me ajuda também a arrancar. A gente vai tirando a rama e vai arrancando com o chave daqui. A terra está meio chuta. Mas eu molhei aqui, não está muito seca não. Ela está caminhando assim, olha. Está descobrindo elas. Está descobrindo elas. E vai já vendo para trás. Mariano! É, porque é fácil o manejo da matata. É só. E arrancando as galinhas e jogando. E as galinhas fazem a festa, é? As galinhas estão aqui no pé da conversa. Mariano! Não é muito boa. A gente tem que ser bem devagarzinho. Vai repegar só uma caixa Aí o resultado Deixa eu mostrar mais as batatas Tá linda as batatas Dois canteirinhos que eu arranquei Olha o tanto de batata já deu Muita batata mesmo As batatas boas Tem delas bonitas mesmo Grossas Daqui a pouco nós vamos arrancar ali As macaxeiras também O resultado também das minhas macaxeiras Vamos tirar uma caixa lá para o menino aí Para o moreninho E nós mostramos lá o resultado também das macaxeiras Agora vamos arrancar as macaxeiras Para ver o resultado delas também Mostrei as batatas Para mostrar as macaxeiras agora Para bastar Está melhor estar mais molhado Botei umas pessoas aqui Aí molhou essa parte aqui Tem das duas Tem rosinha E essa daí Tem caubinho Pode arrancar a juiz? Pode ser Mais duas Pronto Pega essa carreira aí De rosinha Vou pegar uma carreira aqui De caubinho Tá com um chadeco Vai arrancando aqui Devagarzinho Olha aqui Produto bom Está beleza As raízes aí Boa tudo Ela só tem oito meses De plantar A terra já está mais seca A terra já está mais molibada Essa parte aqui Que pegou água Descendo aqui embaixo Não foi? Foi As pessoas não alcançaram Tá com um chadeco Dá uma olhada aí. Tá boa. Daí a rosinha, Bahia. Isso aqui é a rosinha. A rosinha tá boa, viu? Elas são bem estiradinhas, não é? É. Boa de venda. Cuidado da coluna, esse negócio de arrancar... Não pode não ir. Não pode, nem fosse. É melhor deixar para Mariana Bahia. Mariana Bahia. Se chama Mariana Bahia. Não é Bahia, hein? Ficou, foi na frente. Ficou. Esse pau aqui tá pesado. Acho que deve ter uma raiz boa nele. Ó. Vai arrancando. Tudo estiradinha, tudo bem feitinho. Pessoal, se o pessoal... Vê esse vídeo... Aí, nós arrancando aí, saber... Ficar dentro de São Paulo, saber que eu trabalhava lá na terra. Porque todo mundo me conhece lá, sabe? E é Bahia lá em São Paulo. Bahia passou um tempão. E foi Bahia. Na flucultura, Bahia trabalhava, era? É, na flucultura. E era Bahia. Arranquei agora, mas Bahia. Ah, pois Bahia. Os pessoal lá que assistiram esse vídeo, vai se conhecer. Um vídeo de narramento foi narramento. É. Já ligaram um pouco lá. Foi? Para você voltar de novo. Vou voltar de novo. Bahia nunca ir para São Paulo mais, não? Aqui no sítio é outra coisa, né Bahia? Não, não é? 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 Vai cair. Vai, amor, aqui o facão. É, amor. Acho que... Se colocar cair, eu acho que já vai dar, né? É, hein? Mas vai tomar uns pozinhos. Acho que dá nada. Olha, Letícia. É, Lê. Você vai arrancar a macaxeira também, Lê? Um dia arranquei essa macaxeira. A gente vai cortando. Tem que cortar assim, ó. No talo duro aqui. É para ela não azular. Agora, Bahia, é o lugar lá de São Paulo que Bahia trabalhava? Juquitiba. 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 Terminamos aqui a arranca da macaxeira. É só uma caixa mesmo, tá? Para a menina aqui, olha ela aqui, ó. A macaxeira toda bem feitinha aqui. Pouca terra. Foi só essa tirinha aqui. Coisa pouca mesmo. E já deu a caixa. Resultado que ela deu a macaxeira boa. Vai render muitas caixas daqui para frente. Tem muitos pés para arrancar. Aí é mais um vídeo que eu estou apresentando do resultado das minhas macaxeiras e das minhas batatas. Eu arranquei também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um abraço para todo mundo que acompanha meu canal.